Oi lindezas, tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui hoje um coraçãozinho para o Moisés que eu fiz e já postei aqui. Então, como naquele vídeo onde não fiz o coração, eu vou fazer aqui para vocês. Eu acredito que muitas de vocês saibam fazer, mas talvez alguma de vocês não saiba, então eu vou mostrar como que eu faço. Eu começo fazendo um anel mágico, a agulha que eu vou utilizar é a 6 e o fio de malha prêmio. E um fio só, não vou trabalhar dois fios igual eu trabalhei no Moisés, para ele ficar mais delicadinho, né? Então, eu faço uma voltinha aqui no meu dedo, enfio a minha agulha dentro da argolinha e trago esse fio aqui para dentro da argolinha. E aqui eu já vou fazer uma correntinha. Então, essa correntinha minha geralmente é só para prender mesmo, eu não conto como correntinha de ponto alto. Então, ele vai ficar assim. A partir dessa correntinha eu subo duas correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. E faço mais dois pontos altos aqui dentro. Vou puxar o fio aqui. Esse fio é bem elástico, gente, vocês não apertam muito ele não, deixa ele correr soltinho. Então, aqui eu tenho três pontos altos. Agora, eu vou fazer dois pontos médios. Então, eu dou a laçada e tiro tudo junto. Faço mais um, dou a na laçada, fico com as três laçadinhas na agulha, né? E tiro tudo junto. Então, esse é o meu ponto médio. Deixa eu fazer de novo, porque ele ficou muito frouxo. Ó, dou a laçada e tiro tudo junto. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Fica assim. Aqui, eu faço duas correntinhas. Vou puxar um pouquinho aqui o fio. E vou repetir a mesma coisa. Então, são... Um ponto baixo. Dou a laçada. Faço dois pontos médios. Um. Aí, deixa eu puxar um pouco esse fio antes que ele some aqui dentro. Dois. Tenho os dois pontos médios. E agora, eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. E vou finalizar novamente com duas correntinhas. Porque eu não comecei com duas correntinhas. Então, eu vou fazer duas correntinhas. Fiz as duas correntinhas. Vem aqui dentro. E faço um ponto baixíssimo. E agora, a mágica acontecendo. É só puxar o fiozinho do anel mágico. E dar uma ajeitadinha. E ele fica um coraçãozinho. Deixa eu tirar a agulha aqui, que fica melhor pra vir. Tá vendo? Que gracinha. Agora, aqui, ó. Você pode fazer de duas formas. Você pode. Ou você pode pegar esse fio. Trazer aqui pra dentro. E apertar. Apertar bem. E aí, você fica com um. Uma cordinha só. Eu não apertei bem aqui, ó. Você puxa bem. Porque senão, depois eu não vou conseguir tirar. Ou você pode. Deixa eu desmanchar o que eu fiz. Deixa eu aumentar aqui. Ou você pode. Puxar essa cordinha. Deixar ela do tamanho que você quer. Eu quero ela. Mais ou menos um tanto assim. Pra eu conseguir pendurar ali. Ó. E aí. Esse fiozinho. Que é o fiozinho do meio e do coração. Você deixa bem apertadinho. E esse é o fiozinho. Da. Que vem do novelo. Eu vou cortar o do novelo. Vou vir aqui atrás, ó. E vou fazer um nó. Dá uma esticadinha aqui. E. Faço um nó. Ele fica bem preso. E aí, eu vou vir com uma agulha. Uma agulha de cada tapeceiro. Ou até mesmo uma mais fina do que essa. E vou esconder um fio pra cá. E o outro fio pra cá. E aí, eu fico com a cordinha pra pendurar. Isso daqui dá pra fazer chaveirinho. Dá pra fazer bastante coisa. Pra mim, vai ser só um enfeite que eu vou pendurar no Moisés. Então, a aula de hoje é bem rapidinho. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte. Comenta. Compartilha com mais pessoas. E se for novo no canal, se inscreva. Não esquece de apertar o sininho de notificação. Pra receber a notificação dos próximos vídeos. Tá bom? Então, é isso, lindeza. Beijos. Tchau, tchau.